Olá, são 12 horas e 1 minutos, uma boa tarde para você que acompanha o programa da comunidade e a gente está aqui também aproveitando o dia de hoje, acompanhando os detalhes sobre o caso da Marceline Schumann que começou ontem julgamento, mais de 10 horas de julgamento que aconteceu ontem na quarta-feira e hoje também continua esse julgamento, viu Marceline Schumann? Pois é, ontem o dia todo foi marcado pela oitiva dos envolvidos, né? Tanto os acusados pela tentativa de homicídio da Denise Silva, quanto as testemunhas, tanto de acusação quanto de defesa Hoje o dia vai ser marcado com toda certeza pelos debates orais Nesse momento a gente vê aí o promotor de justiça falando, fazendo seus argumentos para acusar a Marceline Schumann e os outros quatro envolvidos da tentativa de homicídio contra a Denise Silva A Marquinhos Pereira já entrou mais cedo, o Walter Frota, para trazer informações para a gente sobre como está sendo o caminhar aí desse julgamento no dia de hoje Já disse para a gente que dois réus não haviam chegado e agora a gente vai mais uma vez conversar com a Marquinhos Pereira que fala ao vivo lá do fórum Enoch Reis, mais especificamente do Tribunal do Júri e vai trazer outras informações porque parece que os dois réus que estavam faltando já chegaram lá no tribunal Oi Marquinhos, me ouve Oi Sussi Marcia, é isso mesmo, os réus que faltavam, o Rafael Leal, o Salto Picha e o Charles McDonald que estavam no CBT e tiveram atraso no deslocamento até que é o fórum, já estão no plenário chegaram aí uma hora e meia depois do julgamento ter comentado Bom, o que acontece agora é exatamente isso que você mencionou O promotor de justiça, o Rogério Marques, faz a desculpação dele Ele tem duas horas e meia e depois, como é de praxe, a defesa vai ter também duas horas e meia Nesse período de idade, dez horas, então você imagina aí que vai entrar para a noite mesmo A grande expectativa é em torno das estrapéias mesmo porque a defesa quer desqualificar o crime de tentativa de homicídio e levar tudo aí para uma questão de lesão corporal O promotor está tentando mostrar que não, que não foi um susto, não foi lesão corporal teve arma envolvida, foi tudo planejado, que a Denise poderia ter morrido a vítima, a Denise é a universitária, a Denise é o Vida da Silva Então é isso, mas assim, segundo o juiz, o que acontece? Se o júri, que é formado por sete pessoas, quatro mulheres e três homens por meio de torteio aí foram escolhidos Se o júri entender que houve uma lesão corporal, desclassificar a tentativa de homicídio a decisão, ela volta para o juiz, ele que vai ter que analisar a pena dos réus, né? Porque são os jurados que decidem, né? Mas quando o júri, no caso, desclassifica a infração de tentativa de homicídio para a lesão corporal aí a competência não é mais dele, volta para o juiz Mas aí a gente vai ter que esperar mesmo, né? Para ver o que acontece depois de todo esse debate o júri se reúne, né? Numa sala secreta, né? Para ter aí a decisão ou não É isso, Marcos Ontem no depoimento, o Salsicha, né? Que foi quem fez os disparos, não foi isso, Marquinhos? Chegou a dizer que ele disparou a arma por medo que na realidade ele estava usando aquela arma só para assustar a Denise Ele chegou a mencionar isso no depoimento dele, não chegou? É, sim, ele disse exatamente isso mas disse também que teriam usado drogas e que por isso seria atirado O promotor acabou de falar sobre isso Ele disse que independente da arma, né? Que quem sai com uma arma tem uma intenção quem sai com uma arma de casa e que essa arma não era... Ele usou exatamente essa expressão que essa arma não era uma arma de matar passarinho e sim de matar pessoas Era uma pistola, ainda que sem pena, era uma pistola Ok, Marquinhos, e muito obrigada Marquinhos Pereira traz informações para a gente, Walter Frota sobre esse julgamento que está em andamento aí que provavelmente vai durar mais umas 10 horas Pois é, e você de casa acompanhando aqui o programa da comunidade acompanhando também o desenrolar do Tribunal de Júris que está acontecendo aí no... No Fórum Enoque Reis E a Marquinhos Pereira entrou ao vivo com a gente Muito se falou ontem, como eu falei aqui logo no início também sobre as transmissões através de rádio, pela internet flashes ao vivo, de outros veículos de comunicação sobre o julgamento E com relação ao que você falou agora do Salsicha que foi o cara que disparou, né? Contra... Que é esse que está aparecendo inclusive agora, né? Você que está acompanhando aí as imagens E ele tinha colocado que naquele dia ele tinha passado a noite usando drogas, né? E que era usuário de drogas e tudo mais e queria apenas dar um susto aí na vítima, né? Esse susto Agora, como o usuário de drogas que ele falou que era usuário de drogas e esqueceu algumas coisas não lembrava e tudo mais mas não lembrava a placa do carro a marca do carro o rosto da pessoa que ele foi que ele foi supostamente comprado, né? Pago para assustar Tudo isso ele não esqueceu Mesmo ele estava aí adormecido ou sei lá drogado, vamos dizer assim, né? Então essas são coisas assim de controvérsias que a gente escutou isso em 2014, no primeiro julgamento e agora vem à tona outras questões também, né? A Marcela Mishuma em depoimento, né? Disse que ela realmente não queria ao contrário do que aconteceu lá no início quando o crime foi desvendado pela delegacia de homicídios e sequestros a Marcela Mishuma disse que não queria não, não tinha mandado matar a Denise, né? Que ela queria que dessem uma surra que realmente a assustassem porque, segundo informações que foram aí esclarecidas durante essas oitivas as duas mantinham contatos e se agrediam, né? Por telefone, né? Se agrediam verbalmente e a Marcela Mishuma se sentia agredida pela Denise e por isso quis fazer isso Vamos esperar para saber o que o tribunal o que o júri vai definir Quem vai, afinal de contas, dizer se foi uma tentativa de homicídio ou se foi uma lesão corporal serão as sete pessoas que estão lá as sete pessoas do povo que representam o júri que são os jurados e eles é que decidirão quem é que vai qual é o crime, afinal de contas que os quatro e a Marcela Mishuma cometeram A gente vai esperar o final do julgamento e Marquinhos Pereira está lá para trazer informações para a gente durante toda a programação especialmente às 6 horas e 15 minutos da noite no Jornal em Tempo Vamos lá, são 12 horas e 8 minutos você acompanhando o programa da comunidade que é isso tudo enlouqueceu aqui no programa A pessoa se assusta Deixa eu ajudar a Marcia que ela não pode ficar só nisso A pessoa se assusta Deixa eu ajudar Deixa eu passar para cá Você que está aí do outro lado está no ar o segredo do cofre Você se assustou? Eu não sabia Não, não sabia Estava acumulado com o irmão para fazer isso Não, não estava Aqui dentro do cofre tem um computador do Manauara Suprimentos de Impressão você encontra o Manauara Suprimentos de Impressão na rua Leu Vegil do Coelho Ele está ele acredita que o computador está aqui em cima está desmontado aqui dentro o computador para você que está do outro lado participando do programa Eu acredito em tudo Lê ali o número o telefone Olha lá o telefone para você participar do Manauara Suprimentos Manauara Suprimentos 33459155 ou 9952 5686 Show de bola para você ligar e carregar seus cartuchos ver como é que você faz para poder manter seus cartuchos e suas impressoras sempre funcionando tudo certinho para você poder ter a melhor assistência da Manauara Suprimentos Tem alguém na linha? Vamos lá tem o telefone com animação Vai dizer alô Feliz 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 Alegre É contigo Vai lá Vem para cima Alô para você de casa O que é isso? Você vai ver o melhor Dá dica para ela Quem é que está falando? Raíssa 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 fala de onde? Dá essa musiquinha Jorge Teixeira Jorge Teixeira Merece dica, Raíssa? Merece dica, diretor? Merece dica! Beijo! Para o diretor A gente fica muito feliz Quando tem dica Quando você de casa liga assim para cima animado com o tempo animado você ganha a dica e a gente fica aqui correndo de felicidade Animado! Grita no cafone acabou de chegar Vamos lá! Fica lá baixo Ivã, qual é a dica? Ivã, qual é a dica? Tu vai conseguir repetir? Vou Não tenho... Presta atenção aí Maísa Presta atenção Ele está dando a dica ali Esse é o diretor que nos fala que fala para você Não tem o número 1 Não tem o número 7 Não tem o número 9 Não tem o número 5 Não tem o número 8 também E não tem o número 6 Essa dica aí valeu também para o mês inteiro Olha, eu disse quais são os números que não tem Agora coloca a ordem na parada aí Vai lá, Maísa É o meu dedo E são 3 números pares e um número ímpar Meu dedo mais limpo, hein? Começa com números pares E o último número é o número 3 Ele está tão bonzinho hoje meu Deus O que está acontecendo? Epa! Ah, ele já falou essa dica É o meu dedo mais limpo, hein, gente Vamos lá Vai lá Não é com esse dedo que ele coça o ouvido Não é Dói Dóis Cadê o Dóis? Dóis Ai, espera para não tremer Quatro 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 Zero 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 E o três? Três Três Ah, tem se aperta no asterisco Não! Não! Não fui eu porque eu já sei Olha lá, a gente sai lá do Jorge Teixeira e vai lá para o Japim Atenção, meu povão do Japim Só não Vou falar alô, hein? Bem animado Calma O Raimundo do Japim Calma Que isso? Vê se anima Eu vou ganhar a dica Relaxa Vai lá, vai lá Alô pra você do Japim Alô Amor Amor O Raimundinho Quem? Quem é? O Raimundinho aqui do Japim Raimundinho, meu filho Olha, eu não pedi para ele ligar não, hein? Raimundinho é meu vizinho Lá do nosso reduto Lá do Japim Raimundinho Tudo bem, Raimundinho? Tudo Tá cozinhando ainda? Gosto Tá cozinhando, Raimundinho? Agora, nossa, vem aqui Vamos lá Raimundinho Tu vai querer Vai querer assar um frango Só se for assado pelo Raimundinho Que Raimundinho cozinha muito bem Raimundinho Mornazinha Diz aí, quatro números Tá tudo bem por aí pelo Japim? Me dá notícias Tudo ótimo Graças a Deus Eu quase não sei o que era criança Vai, Raimundinho Zero, zero Não, não repete o número, meu Deus Vai Calma, Raimundinho Ele faz Zero 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 de novo Dois Vai Dois Dois Quatro Já foi os quatro números Raimundinho Poxa, Raimundinho Manda um beijo para todo mundo daí, viu? Um abraço, Raimundinho Valeu Credo, nesse ponto, deixa nem a gente ajudar os vizinhos Tem mais alguém, vamos pra onde agora, seu Ivano Acidente? Manoara, suprimentos de impressão Lá você encontra tudo que você precisa de impressão Impressão em caneca, impressão em sandália Tudo isso lá no Manoara, suprimentos de impressão E recarga de cartucho também O telefone pra contar até o 99502-5686-3345-9155 É contigo Vamos pra zona norte de Manaus, hein? Atenção, zona norte de Manaus Atenção, Cidade Nova Vou falar alô Animados, ficam animados aí Bem pra frente, vamos lá Alô, pra Cidade Nova Eu falo com quem, pelo amor de Deus Eu falo com quem? Pronto, agora fala com a gente Já, deu tudo certo É, já nasceu o menino Nasceu com o nome Fala com a gente agora, vai Alô 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 Vai ser um efeito Dois 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 Mais um Três Zero Sete Zero Zero a sete Foi zero? É zero Zero Peraí, 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 peraí Vamos juntar de novo esse negócio Vai lá, Carrie Atenção Vai, de novo, vai Tem um negócio explodindo lá Primeiro número, dois, é? É dois Dois Três Três Seis Seis De novo, seis Próximo número, Carrie Quatro Quatro Último número, vai Três Tá errado, Carrie Que peninha Tá errado, minha filha Olha, pra poder participar do segredo do cofre E ganhar, tem que ficar ouvindo as dicas do diretor Que ele já quase visto o segredo, não há pouco Viu, minha gente? Presta atenção São doze horas e dezesseis minutos A gente vai pro intervalo Segura aqui, mãe Põe teu dedo aqui A gente vai pro intervalo com uma foto É a foto da Estezinha, é? É a foto da Estezinha que vai entrar? A gente vai entrar agora com a foto da Estezinha Coisa mais linda da vida da tia Estezinha Um grande beijo pra você, meu amor Coisa mais gostosa Que a próxima a gente volta Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma